Tristeza é uma coisa sem graça, mas sempre fez parte da minha canção Tristeza se uniu a beleza, que sempre existiu no meu coração Beleza é a tristeza da flor, que nasceu sem perfume, mas tem seu valor Beleza é a tristeza da chuva, num dia de sol, a chorar lá no céu Beleza é a camélia que vai, enfeitar o caminho feliz Beleza é o descanso do sol